Já vai escolhendo, hein? Porque é tudo a pronta entrega aqui na Colchões Brasil e muita variedade. Isso, gente. Aproveita esse mês, olha, pra decorar a sua casa, deixar linda, maravilhosa. Além das ofertas da semana, tem muito mais oferta pra você aproveitar. É agora, é a hora. Agora me fala da entrega e montagem. Tem até 24 horas pra São Paulo Capital. Tá fácil, não tá? Vamos falar de preço. Quero oferta boa. Começando, Mel. Essa daqui é o conjunto mesa Amber, 1,20 por 80, 12 de apenas 190 reais. Rupero são vários modelos e medidas. Esse? Esse é o 4 portas, 12 de apenas 240 temos ele com 5 portas também. Beliche? Beliche de casal e solteiro, mais 4 gavetas, 12 de 270 reais. Agora colchão aqui também tem bastante, né? Exatamente, tem oferta, tem preço bom. E esse daqui é o conjunto com molas ensacadas, 12 de apenas 115 reais. Então faz o seguinte, já fala com eles no WhatsApp. 94741-3408 é a pronta entrega, tá cheio de ofertas, só corre e aproveita. Então vem, colchões Brasil.